Eu acho que hoje em dia a mulher chegou no entendimento Que ela está se afastando daqueles valores cristãos A necessidade de formar famílias Então a gente quer ser perfeita E na verdade as músicas funcionam como parte da narrativa do teatro Então é um espetáculo que não tem um período histórico determinado Mas é como se a história da mulher brasileira fosse contada a partir dos anos 40 e 50 A partir de uma visão de Nelson Gonçalves E aí a gente vai adquirindo independência com isso De uma mulher que pede Fica comigo essa noite E depois que ela vai rondando de bar em bar e procurando o cara E depois ela diz Não, já resolvi mudar Eu vou fazer o que eu quiser Vá pro inferno com o seu amor E nem toda brasileira é bunda Então acho que é um espetáculo que se conta pela música também De certa forma, sem a gente pensar nisso A gente também fez um caminho de toda uma estruturação social De gênero dentro da composição Na música popular brasileira especificamente Que a gente só tá trabalhando com música popular brasileira Então, da década de 10 em diante, né? 1910, enfim Não se falavam de compositoras femininas, né? Tinha Chiquinha Gonzaga, né? Que foi o grande ícone Mas assim, até a década de 60 Não se falava de mulheres compondo Os homens compunham músicas Com a voz feminina Com a voz feminina, né? 70, Chico Buarque fez muito isso E daí a gente chegou lá na Rita Lee, né? Como eu cheguei até aqui? Como vocês chegaram até aqui? Por que vocês vieram pra minha aula? O que vocês vieram fazer aqui? O que vocês querem contar? Por que vocês estão aqui? Não é fácil a gente falar da gente Um grande amigo meu, o Alex Lima Que sabia que eu tava passando dificuldade no casamento Que eu tava querendo me separar Me falou de uma tal de Maria Stuck Que tava fazendo uma pesquisa do doutorado dela E fazer parte de uma pesquisa com doutorado Me atraiu bastante A história do jantar do bacalhau Que meu marido, ex-marino, tanto gostava Ela me veio porque ela era recente Há pouco tempo que eu tinha vivido E foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Eu fui bancária por 35 anos E meu grande sonho era aposentar A aposentadoria era a coisa que eu mais esperava Combinei com meu marido Vamos comemorar hoje Vamos fazer um jantar E comprei O bacalhau que ele gostava E o vinho que ele gostava Quando ele chegou Ele passou tão rápido na minha frente Que não deu tempo nem de falar oi Mas aí eu pensei Ah, deve estar cansado do trabalho, né? Vamos esperar um pouquinho Aí ele veio lá de dentro Com roupa de futebol Mas, amorzinho A gente tinha combinado Que a gente ia Eu não terminei de falar Ele tinha saído E ele foi embora Saiu, bateu a porta Eu era casada Mas eu sempre me senti sozinha Eu arrumei a mesa Pus um prato Outro prato Duas taças Peguei o vinho Lacei o dia Uma vela E pensei Ah, vou chamar o Fred Eu pus o Fredo Na cadeira E comi Lasca Por lasca Daquele bacalhau O Fredo Meu cachorrinho Foi a melhor companhia No jantar Em anos E... Então, esse relato Foi bem difícil Na verdade Porque eu nunca tinha conversado Abertamente Sobre isso Os meus familiares Nunca souberam Do que eu passei Eu nunca contei Pra ninguém Na verdade, né? Então Os amigos mais próximos Que sabiam Então Foi um processo Difícil Assim A princípio Eu levei outro relato Mas a Marina Ela Aquele jeitinho Todo doce Dela Ela foi me estimulando E ela Foi pedindo pra eu me soltar Pra eu falar Até que eu consegui falar Começou com um beliscão Na verdade Não foi bem um beliscão Foi Um puxão Daquele assim Pra me proteger De alocar Passando Começou com um empurrão Na verdade Foi mais um puxão No braço Pra me defender Jantar Desfomânticos Nunca tive Também nunca Dei Me presente Nem Clores Ah, mas eu ganhei Uma coisa Vocês não vão acreditar Sessões de Lipostabil Pra que eu ficasse mais magra E gostosa Pra ele Caixas e mais caixas De cibucamina Nutroporex Qualquer tipo de remédio Que pudesse me ajudar A emagrecer, sabe? Eu precisava Pra ficar mais magra E bonita Pra ele Depois Não demorou muito Vieram as mordidas Biscões Corrões Puxão de cabelo Tapa Soco Chute Vivia roxa Mas ninguém percebia Mas sabe como é, né? Ninguém reparava Viu? Bota atenção Nessa coisa No dia seguinte Os bilhetes Espalhados pela casa Me perdoa Eu te amo Isso nunca mais Vai acontecer Eu não sei O que sobrou Pra ele Nessa relação Eu sinto dores Até hoje Dois pulsos Apertos E o cocos Brincado Também Dentro da violência Doméstica Nós temos O ciclo Da violência Nós temos O momento De tensão Em que começam As provocações As ameaças Os xingamentos O momento Da explosão Em que o agressor Aí pratica Essa violência Contra Essa mulher E após Esses dois momentos Nós temos O momento Da lua de mel Em que esse agressor Ele se sente Arrependido Por aquele ato Ele promete Que isso nunca mais Vai acontecer Ele presenteia A vítima Leva ela pra jantar Faz juras De amor eterno E diz que Esse ato Nunca mais Vai se repetir E como essa mulher Ela conheceu O lado bom Desse homem Ela acredita Que esse ato Não vai mais Voltar a se repetir E continua Nesse relacionamento O que causa A violência É o machismo E o machismo É sócioestrutural Ou seja Estamos inseridos Em uma tessitura Sócioestórica Sexista Que empurra As mulheres Para um lugar De menos valia E orienta Todas as nossas Formas de ser E estar no mundo Todas as pessoas Estão Deste modo Em maior Ou menor Medida Assujeitadas A um regime Patriarcal O que torna O enfrentamento A violência Doméstica Contra a mulher Um problema Cuja solução Envolve Toda a sociedade Eu sofri violência Física Fui agredida Várias vezes Socos Tapas Puxões de cabelo Chutes Sofri violência Psicológica E verbal Então ele me xingava Me humilhava Falava que eu era feia Colocava defeito No meu corpo Colocava defeito Nas minhas roupas Ele implicava Com os meus estudos Ele dizia Que mulher Pra ser serva De Deus Que a gente era evangélico Ele dizia Que mulher Pra ser serva De Deus Não tinha que estudar Tinha que cuidar De casa E dos filhos E sofre violência Material também Ele não deixava Ficar com o meu próprio Dinheiro Do meu trabalho Então ficava Tudo com ele Bom Como que eu tolerei Isso por tanto tempo Primeiro Porque na igreja Eles pregam Que o divórcio É pecado Se você se divorciar Você vai cair em pecado Tanto é Que quando eu criei Coragem Pra sair Dessa prisão Dessa violência Primeiro foi porque Uma irmã da igreja Chamada Renata Ela foi assassinada Pelo marido Que deu Tiros nela Na frente dos próprios Filhos pequenos Todas as mortes Todas as mortes De mulheres Que eu fiz O tribunal do júri Que eram feminicídios Mas não eram Chamados pela lei De feminicídio Essas mulheres Elas ou estavam Grávidas Ou foram mortas Na frente dos filhos Via de regra Né Eu fiquei com muito medo Porque eu Eu tinha certeza Que eu poderia ser A próxima Olha que um belo dia Ele Eu tava fazendo Umas pesquisas No computador No notebook E ele foi tomado Assim por uma fúria Tomou o notebook Da minha mão E quebrou na minha cabeça Eu fiquei com a cabeça Ferida E depois ele me encheu De chutes Eu fiquei com as pernas Roxas Aquele dia pra mim Foi a gota d'água Procurei os irmãos Da igreja Chorei muito Desabafei E os irmãos da igreja Fizeram uma reunião Pra gente discutir Aquilo tudo Perguntaram se havia Tido traição Eu disse que não sabia Não tinha provas Então de acordo Com as regras Da igreja Não tinha motivo Pra se separar Ou seja Traição é motivo Pra se separar Violência doméstica Não Eu gostaria de dizer Caso alguma mulher Evangélica Que tá passando Por violência doméstica Ouça esse vídeo Veja esse vídeo Que não tenha medo E não tenha vergonha Você é muito mais que isso Você pode sim Se separar Não é feio Não é pecado Você pode ser Muito mais feliz Hoje eu sou feliz Tenho minha profissão E tenho minha dependência financeira E o principal Eu tenho paz E não sofro mais violência O agressor Que é da violência doméstica E familiar Contra a mulher Ele é uma pessoa Que perante a sociedade Ele é uma pessoa boa É um bom pai Um bom filho Um bom marido Um bom profissional Bons contatos No círculo social Aquela pessoa Que todo mundo fala Eu não esperava Como cheguei até aqui A gente traz discussões Sobre o universo da mulher Sobre o que é ser mulher No Brasil hoje Quais são as questões Que nos perpassam O que nos une Enquanto mulher E a gente conversando Durante os ensaios A gente entendeu muito Que o que nos une Enquanto mulher É o medo A gente tem medo A gente tem medo Dos nossos parentes Dos nossos amigos A gente tem medo O tempo todo E eu acho que isso Diz muita coisa Ter medo Muito medo Quando nos remetemos A pesquisas O CNJ faz pesquisa O Instituto Patrícia Galvão Faz pesquisa O Instituto Maria da Penha Faz pesquisa Algo que aparece muito É o medo de perder A guarda dos filhos As mulheres que tem filhos Para aquelas que tem Dependência econômica Isso é algo real Hoje Estando na promotoria Que eu estou De direitos humanos Trabalhando com racismo Com LGBTQI+, E tendo uma experiência De 10 anos Com violência doméstica E sabendo Que muitas mulheres negras E muitas mulheres trans Sequer alcançam O nosso sistema de justiça A nossa porta de entrada Eu fico me perguntando Até que ponto É essa porcentagem Maior De perder a guarda dos filhos Ou vulnerabilidade econômica Ou dependência financeira Qual é pior Qual é pior Porque essas mulheres Elas não foram perguntadas Sobre isso Geralmente quando nós Sofremos violência A sociedade tende A nos responsabilizar Por essa própria violência Em um cenário nacional Onde o Brasil É o país Que mais mata pessoas trans No mundo E também que mais Consome pornografia No mundo A culpabilização Da vítima É um problema Muito sério Porque acaba Livrando Os verdadeiros Agressores O acolhimento Dessa violência E a falta de respeito Com relação A identidade social Dessa mulher trans Desse homem trans Também acaba Escondendo A verdadeira estatística De violência Quando eu vou Numa delegacia E a delegacia Se nega A respeitar O meu nome social A respeitar A motivação Dessa violência Nós então Acabamos tendo Uma espécie De pano Sobre essa violência Eu e o Bruno Fomos convidados A ser professores Da escola Primeiro encontro E na primeira reunião Dos professores A gente encontrou Com a Marina Que era Uma das professoras Da escola também E ela ia dar Um curso De teatro De interpretação E aí Eu sou formada Em artes cênicas Fazia bastante tempo Que eu não atuava Assim na parte Teatral Eu sempre acabei Trabalhando mais Com música Aí às vezes Ela pedia Para a gente Improvisar Assim Das histórias E aí As meninas Às vezes Contavam a história Delas Uma contava a história E a outra Tinha que Apresentar De alguma forma Então eu passei Por uma situação Acho que isso Eu nem sei Se a gente fala Falou sobre tantas coisas Durante o processo Então eu não sei Se isso foi uma coisa Que eu contei Para as meninas A gente estava Voltando de um evento Eu trabalho com eventos Canto e tal E aí a gente estava Voltando No ônibus E aí tinha um casal Que também Estava fazendo parte Do evento Estava sentado Na minha frente Estava eu E meu amigo E esse casal Estava na frente E aí assim Ela estava rindo E eles falando Piada Eu rindo Ela rindo Foi assim De repente Ela afundou Ela assim No banco Tampou a boca dela E na boca Boca E assim Mandou ela parar Acabou a boca E aí depois disso A viagem Parece que acabou E aí de novo Eu tive a mesma A mesma reação De quando A outra Minha colega Quando ela apareceu Eu tive a mesma Eu tive a mesma E também durante o processo Da peça Eu entendi que eu exigia Muito das meninas Eu queria muito Que elas falassem E cobrava muito delas E fazia vários exercícios De psicodrama Onde eu levava elas Ao máximo E elas saiam chorando E exorcizavam os demônios dela E contavam as coisas E eu estava sempre Na minha posição de diretora Dizendo Ah, muito bem Quero mais Conta mais Você tem que falar Porque o falar Falar vai te curar Eu acreditava E um dia Eu não sei por que Eu cheguei no ensaio E eu falei Vamos fazer tal exercício E aí Colhi várias histórias E eu disse Eu gostaria de compartilhar Uma história minha E aí eu compartilhei Uma história minha Sobre bulimia Sobre o quanto Eu sempre sofri Em relação ao meu corpo E pra mim Foi uma loucura Falar sobre aquilo Porque eu nunca tinha falado Sobre isso Nem com psiquiatra Nem com psicólogo Eu não falava Porque abertamente Eu tenho bulimia Eu tenho transtorno de imagem Eu me olho no espelho E me acho gorda Me acho feia Me acho Um monstro Porque me ensinaram A me achar assim Eu tenho Transtorno de imagem Eu tive Eu tenho bulimia Depois que eu contei isso As meninas falaram Você vai pôr isso na peça? Eu falei Não Acho que não Mas seria muito injusto Da minha parte Não colocar na peça Na vez meus pais Foram viajar E eles deixaram Eu e meu irmão Com a minha avó Aí no primeiro dia Logo pela manhã Eu acordei E senti aquele cheiro De pão quente Pela casa Sabe? Sabe pão Com manteiga Na chapa? Então eu corri pra cozinha Sentei E fiquei esperando o meu Aí minha avó Colocou o pão Pro meu irmão E eu continuei Esperando o meu Vovó E o meu? Ai Marina Não vou fazer pão Pra você Não menina Você é gorda Mas a verdade é que Tô cansada De odiar o meu corpo O tempo todo E a partir disso Eu passei a me aceitar Muito melhor A lidar melhor Com o meu corpo Não vou dizer Que nunca mais Me bateu Nada disso Bate Muitas vezes Mas pelo menos Eu tô falando Sobre isso Então eu acho Que essa é a importância Da gente Como mulher Poder finalmente Ter voz Poder finalmente Falar sobre As coisas Que nos oprimem E as coisas Que nos oprimem São muitas Infelizmente Estamos cansadas De ter medo De vocês Homens Na verdade Nós mulheres Morremos como moscas É perigoso Ser mulher Vocês homens Tomam porre E nos matam Querem foder E nos matam Ficam furiosos E nos matam Querem diversão E nos matam Descobrem os nossos amantes E nos matam São abandonados E nos matam Chegam cansados Do trabalho E nos matam Arranjam amantes E nos matam Dizem que nos amam E nos matam Eu me lembro Eu me lembro Da escritora Sul-africana Feminista Diane Russell Dizendo que A violência Que sofre A mulher contemporânea Só é comparável Em termos De intensidade De magnitude Ao que ocorreu Entre os séculos XIV e XVII Na Europa Durante a inquisição Eu não acho A comparação Absurda Sobretudo Quando você Tem consciência Dos dados Dos índices De violência No Brasil A cada dia Três mulheres São vítimas De feminicídio Uma mulher É vítima De estupro A cada nove minutos Os dados São realmente Impactantes E mostram Que não há como Você tratar A realidade Da mulher brasileira Sem passar Pela questão Do feminicídio O feminicídio Ele vem em 2015 Para deixar claro Uma morte De mulheres Em razão É Pelo fato De ser mulher Por quê? Porque essas mulheres Morrem Ou dentro De casa Ou próximo Ao trabalho Ou próximo De casa Pelo fato De ser mulher Então Tem lá Um inciso Que trata É Em razão Da violência Doméstica e familiar Quando ela é morta Pelo seu companheiro Pelo seu namorado Pelo seu ex-namorado Enfim Ou Por ódio Ou por ódio Desprezo Da condição Do sexo feminino Quando eu vejo Nos dados Que 66% 66,6% Das mulheres Vítimas de feminicídio Em 2019 Eram negras Eram negras 56,2% Tinham 20 E 39 anos E 89,9% Foram mortas Pelo companheiro Ou ex-companheiro Eu vejo Que nós temos Um longo trabalho A fazer Isso Num número De feminicídios De 1.326 Mulheres mortas E Eu sei Que nesse número Não estão Muitas mulheres Trans Que foram mortas Porque sequer Entraram Para a estatística Eu acompanhei Na promotoria Não que tenha Chegado A feminicídios Mas que chegaram A agressões Muito graves O mesmo homem Com diferentes mulheres Então Quer dizer Repetiu a receita Do bolo Se a gente Está falando Uma personalidade Sociopata De um psicopata Eu não acredito Numa recuperação Se ele tem Arrependimento Verdadeiro Aí ele já Não é psicopata Agora o que eu ouço De todos os feminicidas É assim Eu acabei Com a minha vida Isso não é arrependimento Então Eu sempre me pergunto Já que a gente Chegou até aqui A gente quis Chegar até aqui Que era o caminho Da peça Mas já que a gente Chegou O que a gente Vai fazer com tudo isso? Somente pela educação É que se pode efetivar A igualdade Entre homens e mulheres E reconstruir Essas relações Entre os gêneros De maneira mais saudável Então Denunciem Procurem ajuda Não se calem Ainda que essa ajuda Não seja uma ajuda Numa porta Em que esteja escrito Sistema de justiça Mas Acredite que você É uma pessoa Que merece ser feliz E que tem gente Que também Luta para que Essa sua felicidade Chegue o mais rápido possível Não se calem Vocês não estão sozinhas Nós não estamos sozinhas A decisão De buscar Ou não ajuda Claro É de cada uma Mas vocês não precisam Fazer isso sozinha Há toda Uma rede De apoio Pronta Para acolher Vocês Ajudar vocês Nesse processo Dessa quebra Desse ciclo De violência De romper Esse relacionamento Abusivo E ter uma vida De paz E uma vida Mais feliz Porque uma vida Sem violência É um direito De todas nós E nós não vamos Nos calar Enquanto a gente Não atingir Esse ideal É um direito Para acolher Amém.